Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais na Operação Natalina na madrugada do dia 2 de dezembro de 2019 ao tentar abordar o veículo Prisma que vinha do Mato Grosso do Sul na MGC 497 o KM 235, o veículo pegou a contramão e invadiu da guarnição. Imediatamente a guarnição iniciou uma perseguição e os miliantes abandonaram o veículo no canavial fugiram no canavial. A terceira CIA está apoiando a guarnição na tentativa de localizar os foragidos a ocorrência está em andamento e segue a pesagem da droga